O que foi? Aí, com toda a minha idade, cara. Tu é odiógeno, irmão? Sou, pô, sou, mas por quê? Caralho! Pô, irmão, que isso? Tô odiógeno de motorista do 1,36m? É, eu já trabalhei lá já, mas... Caralho, moleque, sou muito teu fã, cara! Que isso, cara! Pô, desculpa aí, irmão! Deixa eu te dar um abraço aqui, mané! Porra, irmão! Teu trabalho é foda, cara! Que isso! Você tá falando sério, amigão? Porra, cara, o que eu tô, cara? Pegava muito ônibus contigo, porra! Lá de Marechó até Cascadura. Outro dia, cheguei em 10 minutos lá, rapidinho, nem atrás do curso por causa de tu, cara! Tô tremendo, cara! Que rir, cara! Obrigado aí, cara! Valeu, valeu mesmo! Ai, tem como não a gente tirar uma selfie aqui rapidinho só pra mostrar pra galera... Ai, caralho! Fico até nervoso, mané! Ninguém vai acreditar, mané! Caralho! Caraca, moleque, não vou acreditar, mané! Tá ligado o nome da minha irmã, Marieta? Marieta? Não, não lembro, desculpa! Pegava contigo, descia na Tijuca, porra! É, muita gente! Não, não, grava aqui, grava aqui, grava aqui um videozinho pra ela aqui! Não, você não vai falar o que pra ela? Não, fala com ela! Que é assim, tô aqui com o Gustavinho, porra! Tudo bom, Marieta? Tô aqui com o Gustavinho! Que isso, mané! Aí, fala assim, fala assim, aí, vai parar na Tijuca, vai parar na Tijuca! Mas eu não falava isso! Porra, até pica mesmo! Caraca, tá fazendo o que da vida agora? É, eu tô no BRT agora, fui contratado lá. Subiu de vida, né, cara? Melhorou, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Porra, trabalho reconhecido, né? Tô fazendo aquela linha lá, Recreio Vila Militar! Porra, tô ligado, irmão! Tô ligado, caramba! Ó, não pega o BRT não, mas agora eu vou pegar, só pra ver teu trabalho mesmo! Caramba, sou muito fanteu, cara! Não tenho noção! Preciso ir embora, cara! Vou resolver umas coisas aí! Tô atarefado, né? Diógenes, satisfação de conhecer, irmão! Diógenes do BRT! Carapica, irmão! Que isso, moleque! Como é que eu vou conhecer um maluco desse na rua, assim? Aí, irmão! Tu não é o Marquinho do Japerê, mané, quer ver de batata assada? Caralho! Tu, moleque, sou teu fã, passeio! Qual foi? Seguramente, estamos aqui pra falar que a nossa peça, primeiramente, comédia, vai estar onde ela... No Teatro Municipal de Itaguaí, no dia 30 de setembro, às 8h30 da lucha, nós a 1h! É isso aí, ingressos já estão sendo vendidos na bilheteria do teatro, então vai lá, garante o seu e vem se divertir com a gente, pô! É isso aí, stand-up de qualidade, meu, papai! Vai lá! Vai lá!